A CIDADE NO BRASIL Maria Joana Maria Joana Maria Joana Maria Joana Maria Joana Apanha o primeiro A soprar Para ficar pra sempre No meu ar Maria Joana Maria Joana Apanha o primeiro Auto-carro Maria Joana Apanha o primeiro Auto-carro E fica pra sempre No meu ar Maria Joana Maria Joana Apanha o primeiro Auto-carro E fica pra sempre No meu ar O primeiro Apanha o primeiro Do So Isso faz melhor uns instantes, é que tu mordes, nós vais lá E não sei se vou aguentar, o tempo nunca vou carregar Porque não estás, porque não estás, é As lágrimas vão sonhar, mas a saudade vai continuar No meu peito, o meu ser pode chamar Maria Joana, Maria Joana, apanha o primeiro a tocar Vem ficar pra sempre no pro lado Maria Joana, Maria Joana, apanha o primeiro a tocar Vem ficar pra sempre no pro lado No meu peito, o meu peito, o meu ser pode chamar Saudade, saudade, não vai cuidar, é o meu peito Diz-me porquê não estás aqui, Maria sempre ficou ao dor Saudade, saudade, Maria não quero te ver Não sei se vou aguentar, o tempo nunca vou carregar Porque a saudade, a saudade, não vai cuidar Maria Joana, apanha o primeiro a tocar Vem ficar pra sempre no pro lado Maria Joana, Maria Joana, apanha o primeiro a tocar Vem ficar pra sempre no pro lado Maria, 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 Maria O que tu me és amor, o dolor? Maria de Mara Maria de Mara Maria de Mara Maria de Mara Amém, 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 amém. Amém, amém. Amém.